Fala Família Futebolsport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha, né? Neymar fez as pazes com os torcedores Ultras, a organizada do Paris Saint-Germain. Então, recentemente, o presidente da torcida organizada Ultras aí falou que sim, teve um excesso com o Neymar por parte da torcida, né? Por ter xingado a sua mãe, entre outras coisas, né? Pediu desculpas ao Neymar, mas falou que a torcida ainda se acha meio que traída porque o Neymar quis deixar o Paris Saint-Germain. O presidente dos Ultras, né? Falou que queria estabelecer ali a conexão com o Neymar, apoiar ele novamente, né? Isso aconteceu antes do clube viajar para enfrentar o Marcelo. E o diálogo aconteceu, né? Após essa apresentação aí, o presidente do Ultras foi lá, pegou na mão do Neymar, comprometeu ele, né? Disse que a torcida estaria com ele sempre. E é isso, mano. A conexão entre os Ultras e a torcida organizada do Paris Saint-Germain e o Neymar voltou, fizeram as pazes, né? O Neymar, claro, fica muito feliz com isso. Por ter o diálogo novamente com a torcida, ter o apoio. Isso é bastante importante para o jogador dentro de campo, né? Passa mais confiança para ele, para que possa desempenhar o seu trabalho aí da melhor forma possível. O Neymar antes não apaldia mais a torcida, né? No final do jogo, não cumprimentava a torcida. E isso deve estar voltando agora, né? Com essas pazes que fizeram aí o Neymar e os Ultras, né? Esse foi o vídeo. Valeu, falou, fui!